Repare galera, aproxima mais. No fechamento do damper, ele está fechando porque eu coloquei o bulbo dentro do freezer. Então o bulbo vai comprimindo o gás no interior, pressionando. Veja, já está quase tudo fechado. Observe, já pronto. Nesse momento ele está completamente fechado, impossibilitando o frio do freezer de passar para baixo o refrigerador. Agora eu vou tirar do freezer e vou apertar o bulbo com a mão. Filma o bulbo aqui. Eu vou apertar esse bulbo com a mão, verifique como vai abrir rapidamente. Olha, ele abre, ele demora mais para fechar, mas para abrir ele é muito rápido. Pronto, já está completamente aberto. Aqui é o frio do freezer que agora ele está entrando aqui e aqui, esse orifício aqui dá acesso à parte de baixo da geladeira do refrigerador e quando ele fecha é que ele impede a área de baixo de congelar os alimentos. Se, por exemplo, travar na posição aberta, a parte de baixo vai para menos zero, vai abaixo de zero, vai congelar tudo e se travar fechado, vai estragar tudo que vai ficar a temperatura ambiente. Então, este é o dump. No vídeo passado mostrei como fazer a substituição, como desmontar ele da peça maior na qual ele é acoplado e colocar outro. Eu tentei fazer o teste, o famoso teste com copo de gelo, que você põe o copo de gelo no bulbo. Não deu certo, então eu coloquei no freezer. Mas, como você vai em um lugar onde justamente a geladeira, se bem que, caso o problema da geladeira do cliente seja a parte de baixo não estar refrigerando, então significa que a parte de cima, que é o congelador, está funcionando. Então, você põe o bulbo dentro do freezer do congelador, porque o não funcionamento do damper não tem nada a ver com o funcionamento de cima do freezer. Então, você, se o problema na questão é o damper, sempre você terá o freezer para fazer esse teste, colocando o bulbo dentro do freezer e fechar. Outra maneira que você consegue fazer isso é através do refrigerante. Você aplicar o refrigerante aqui, abrir uma carreira de refrigerante e aplicar aqui, que também vai fechar. Mas, com o gelo não funcionou, tá? Lembrando que esse aqui é o damper mecânico, né? Existe também um damper, que eles chamam de eletrônico, mas na verdade é o damper elétrico e eu não gosto. Esse aqui eu acho muito mais eficiente, beleza?